Rap of Legends Fullbuster Games Mais um passo à frente da dominação Iorik, o pastor das almas Mais um passo em direção ao fim Sua tumba lhe aguarda Eu lamentarei Último sobrevivente de uma ordem religiosa Há muito tempo esquecida Pessoas indo embora dessa ordem Sou pastor que se julga abençoado Mas pelo poder que ela exerce Eu sou amaldiçoado Preso na ilha da sombra Sem companhia de verdade Os únicos são espíritos Atormentados na eternidade As minhas ações mancharam meu propósito Livrar a minha terra Da maldição e do ódio Desde a minha infância Eu nunca fui normal Brigando por aceitação Dentro da minha fila As minhas amizades Era do sobrenatural Ali eu percebi que seria difícil a vida Aterrorizado pelo que eu podia fazer Conversar com os mortos recentes da ilha Sem saber Eles sempre me procuravam Eu era o único dali Aquilo me aterrorizava Não conseguia dormir Com o tempo eu percebi Eles não vão me machucar Apenas estavam perdidos tentando achar o lugar Guia eles pelo desconhecido Com lealdade Leva eles pelo escuro Pra encontrar a eternidade Guia eles é minha arte Almas pra eternidade Sempre Propósito da minha vida Almas não serão esquecidas Nunca Que a eles é minha arte Almas pra eternidade Sempre Propósito da minha vida Almas não serão esquecidas Almas não serão esquecidas Almas não serão esquecidas Nunca O propósito da minha vida É a minha missão Almas não serão esquecidas Menino sem esperança Para ser aceito Agora isolado das almas Sou o corveiro Ações destrutivas Com um único propósito Minha honra Foi afundada em todo meu ódio Minha religião Tinha dois lados Na moeda O pastor abençoado Com a maldição Severa A companhia aconchegante Nós éramos amigos Eles foram descansar Mas eu sei Que estão comigo Para os mortos Eu era o grande salvador Mas para os vivos Símbolo de desgosto e pavor Só me enxergavam Como um menino perturbado Mas pelos mortos Eu era o salvador Idolatrado As histórias sobre minhas fronteiras Atravessaram Atraiu a atenção de monges De um lugar abençoado Concordei com eles Até o monastério Aprendi Sobre os seus ritos funébres Mas uma coisa era certa Não conseguiam me aceitar Apesar de todas as tentativas Sozinho eu estava Eles tinham inveja Do que eu podia fazer Para eles era só pela fé Então invejaram meu poder 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 Coisas que eu podia fazer Só eu podia fazer Você definha, mas não sabe disto Se pudessem ver o que eu vejo Desejariam a morte São tantas as almas a libertar Para a morte O além aguarda por você